Realmente, as pessoas sempre perguntam pra gente qual tipo de acomodação a gente recomenda. A casa de família, a famosa home stay, a gente recomenda para os estudantes que querem realmente praticar o idioma 24 horas por dia, porque ela vai ter contato com uma família que fala inglês ou francês, dependendo do idioma que você venha estudar, todo o tempo. Então, no seu dia a dia, não só dentro da escola. Mas, existem estudantes que eles preferem algo mais independente, eles não querem estar, enfim, dando satisfação pra família, ligando e dizendo, ah, hoje eu não posso ir jantar. Então, esse estudante que ele é mais independente, a gente aconselha a residência estudantil. Porque a residência estudantil, você vai estar morando com outros estudantes, tá? E você vai ter total liberdade de entrar e sair a hora que você quiser. Mas, na residência estudantil, nem sempre você vai estar, a todo momento, praticando o seu, o idioma que você veio estudar. E, por fim, a gente tem também a opção do apartamento imobiliário. Esse tipo de acomodação, a gente aconselha pras famílias que vêm, né, a família toda vem morar aqui, porque realmente vai ter mais conforto e vai ter mais independência. E alguns casais também pedem isso pra gente. Então, aí a gente oferece o apartamento imobiliário como opção aí pros casais que vêm e querem ficar mais livres. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho